A Câmara Municipal de São Paulo sediou no último sábado mais uma aula do cursinho preparatório gratuito para o concurso público de professores da Rede Municipal de Ensino. Com o tema Educação Inclusiva, a aula foi conduzida por Maria Tereza Montuã, professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Em seguida, a professora Luciene Cavalcante foi a responsável em responder dúvidas e questionamentos sobre o tema. Hoje a gente está com uma das maiores especialistas em educação inclusiva, que é a professora Maria Tereza Montuã, que vem trazer um tema fundamental para a nossa sociedade, que é a inclusão de todos e todas nas nossas escolas regulares. A inclusão é um direito, o Brasil é signatário das maiores convenções internacionais. A iniciativa é uma parceria entre o deputado estadual Carlos Gianazzi, e idealizador das aulas, e o vereador Celso Gianazzi, que destacou o mês dos professores, como o Outubro da Educação. Coincidiu, né, de agora, essa aula também está dentro desse programa do Outubro da Educação. São várias ações, são várias medidas que a gente promove aqui dentro da Câmara Municipal, no Outubro da Educação. São temas voltados à educação pública na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. É um curso de formação, de preparação para o concurso público de professora da educação infantil e de um ensino fundamental e médio também, que a Prefeitura vai realizar agora, no mês de janeiro. É um curso que é organizado através da literatura, em cima da literatura do concurso. Inclusive, 90% dele é realizado com os autores dos livros, das pessoas que vão participar. Em novembro do ano passado, foi publicada no Diário Oficial da Cidade a autorização para a realização do concurso, com vagas para professor de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Quem se prepara para as provas, agradece a oportunidade. Para nós que estamos nos preparando para esse grande desafio, que é a prova, é de grande importância, até por ser acessível, de forma online. E também aqui na Cidade de Cidade. Visto em conta que existem outros, mas são particulares. E aqui, forma gratuita, temos acesso a grandes autores, hoje com a Montuã. Temos também acesso a questionários. A Cidade de Cidade de Cidade.